Sejam todos bem-vindos. Aqui sim, ou você dança, ou gravite balança. E no comando das mixagens, EJ Matheus. E mais, EJ. Ranziel. Apresenta Especial de Carnaval, volume 1. A parceria que toca forte. O que ninguém pensou. A gente faz. Se você acha que já viu tudo, você não viu nada. Surpreenda-se. DJ Matheus. DJ Matheus BR. Um é bom, dois é melhor ainda. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Aê, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses coos como é que faz. E com a pão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina, não. Tô falando das braba, aquelas tops que são diferenciada. Se chega a front e tu mutua na balada. E quando desce a tropa já faz o ô. As braba, somente as tops que são diferenciada. Se chega a front e tu mutua na balada. E quando desce a tropa já faz o ô. De copo de cordão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Safada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Número 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 A-G-T Anzeal Chefe é chefe, né pai? Anzeal Anzeal O predireto delas Anzeal 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 Anzeal